E aí, galera, galera, vamos lá agora trabalhar com as nossas taxas de juros nominal. Aí, galera, atenção, atenção, taxa nominal, taxas equivalentes e a taxa real. Beleza? Vamos trabalhar com essas taxas aí? Vamos ver? Então tá. Taxa nominal, vou ler o que tá aqui e depois vou traduzir, né? Vou traduzir numa linguagem matemática. Taxa nominal é aquela que está definida em um período de tempo diferente, sublinha-se, e diferente, sublinha, sublinha, diferente do período de capitalização. Beleza, beleza. Vamos dar exemplo? Tela branca vai aparecer agora, tela branca! Por exemplo, se eu escrevesse assim, olha só, galera, se eu escrevesse assim, 24% ao ano com capitalização mensal, isso é uma taxa nominal. Por que que é a taxa nominal? Porque o período de capitalização que é mês é diferente do período da taxa que é ano. Então a taxa nominal tem que vir escrita assim, grandona, 24% ao ano com capitalização mensal. O que que significa a palavrinha capitalizar? Acrescentar juros. Capitalizar e acrescentar juros. Então, no fundo, ele tá dizendo que é 24% ao ano com juros mensais. Isso que é a taxa nominal, é uma taxa onde o período de acréscimo dos juros, onde o período de capitalização é diferente do período da taxa. A capitalização é mês, aqui a capitalização é ano, isso é uma taxa nominal. Por exemplo, se eu escrevesse assim, por exemplo, uma outra taxa, ó, ó, é 12% ao trimestre com capitalização mensal. Outra taxa nominal. O período de capitalização é um mês diferente do período da taxa que é trimestral. A T, ao trimestre, né? Ao trimestre, tá vendo? São taxas nominais. Aqui o período da taxa é o ano, aqui o período da taxa é o trimestre. É as capitalizações mensais, tá? Beleza? É uma taxa nominal, tá joia? Bom, então essa taxa aqui é uma taxa nominal. É uma taxa nominal. Tá bom? Então essa aqui é uma taxa nominal. Essa daqui também é uma taxa nominal. Beleza. Beleza, são taxas nominais. Tá? Agora, olha só. 24% ao ano, capitalização mensal, um ano não tem 12 meses? Não tem 12 meses? Então se eu pegar 24% ao ano e dividir por 12, né, ó, dividir por 12, eu vou achar o pedacinho ao mês. 24 dividido por 12 vai dar 2% ao mês. Não é isso? Essa taxa aqui que nós achamos é a chamada taxa efetiva. A taxa efetiva da operação. Taxa efetiva, no caso, mensal. Né, ó, mensal. Taxa efetiva mensal, que ela tá em mês. Tá? Então da taxa nominal nós achamos a taxa efetiva. Ou seja, por que a taxa efetiva? Porque efetivamente o dinheiro tá sendo aplicado ao mês. É a taxa efetiva. Então sempre a nominal a gente acha a taxa efetiva mensal. Que essa taxa efetiva mensal também é uma taxa proporcional. É uma taxa proporcional. Tá? Então eu vou botar aqui, ela é uma taxa proporcional à taxa nominal. Taxa proporcional à taxa nominal. Por que a proporcional, gente? Porque 24 dividido por 12 dá 2 e 12 vezes 12 dá 24. Então a taxa efetiva, essa taxa efetiva mensal de 2% ao mês, é uma taxa proporcional a essa taxa nominal aqui em cima. Viu? Qualquer coisa, dá um rio aí no vídeo e escreve isso que eu falei. Tá? Beleza. Vamos ver essa aqui de baixo. 12% ao trimestre com capitalização mensal. Tá. Um trimestre em 3 meses. Beleza. Então 12% a cada 3 meses. Se eu dividi-lo por 3, eu vou achar 4% ao mês. Ou seja, novamente, achei uma taxa efetiva mensal. Né? Essa taxa efetiva mensal é uma taxa proporcional a essa taxa nominal. Então, a partir da taxa nominal, nós achamos a taxa efetiva da operação. Efetivamente, o dinheiro está rendendo 4% ao mês aqui. Efetivamente, o dinheiro está rendendo 2% ao mês aqui. Então essas duas taxas são taxas proporcionais a essa taxa nominal. Beleza? Ok? Então, essa taxa de 2% ao mês é a taxa efetiva e é proporcional à taxa de 24% ao ano com capitalização mensal. Essa taxa de 4% ao mês é a taxa efetiva mensal e também é uma taxa proporcional a essa taxa de 12% ao trimestre com capitalização mensal. Para essa taxa nominal, tem que ter essa frase aqui. Com capitalização, com capitalização. E o período da capitalização tem que ser diferente do período da taxa. É isso. Beleza. Beleza pura. Beleza pura. Apaga aqui. Apaga aqui. E vamos voltar a nossa tela, né? Para você ver aqui a taxa nominal, que é essa definição. Aqui está a definição, né? E vimos o exemplo numérico e vamos ver taxas equivalentes. São aquelas referidas a tempos diferentes e aplicadas no mesmo capital no mesmo tempo. Produzem o mesmo montante, tá? Tela em branco. Beleza. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha mil reais. Mil reais. Vou aplicar esses mil reais a 10% ao mês, tá? Durante três meses. 10% também durante três meses. Tá bom? E as juros compostos. Vamos botar aqui os juros compostos. Estamos trabalhando os juros compostos. Estamos trabalhando os juros compostos, tá? E eu vou pegar esses mesmos mil reais e vou aplicá-lo a 10%. E vou aplicá-lo, melhor dizendo, a uma taxa que eu não sei durante um trimestre. Há uma taxa trimestral, só que durante um trimestre. Quer dizer, três meses é a mesma coisa que um trimestre. O período de tempo é o mesmo, concorda? Três meses é um trimestre, né? Né? Mesma coisa. Mesmo capital. Minha pergunta é a seguinte, qual é a taxa de juros ao trimestre que seja equivalente a essa taxa de 10% ao mês? O que são taxas equivalentes? São aquelas que aplicadas sobre o mesmo capital, mil reais, né? Durante o mesmo tempo. Três meses é a mesma coisa que um trimestre. Vai gerar o mesmo montante. Vai gerar o mesmo montante. Então, o que é montante? Então, vamos ver a definição de taxas. Olha só. Taxas equivalentes são taxas que referem a tempos diferentes, né? Ou seja, tempos diferentes. Ele quer dizer isso aqui, né? Essa taxa está ao mês, essa taxa está ao trimestre. Tempos diferentes nesse sentido. Essa taxa está ao mês, essa é ao trimestre, tá? Beleza? Que são aquelas que referem a tempos diferentes. Aquela está ao mês, aquela é ao trimestre. E aplicadas ao mesmo capital, mil reais, no mesmo tempo, um trimestre é igual a três meses, produzem o mesmo montante. Voltar. Qual é o montante de juros compostos mesmo, hein? Vou colocar aqui do lado, na sacolinha. Montante é igual a capital, vezes 1 mais i elevado ao tempo. Elevado a n, é o tempo. Então, vamos lá. Vamos calcular o montante dessa aplicação? O montante vai ser milzinho, vezes 1 mais i, 1 mais 10%. Posso botar direto? Ficar chateado, não. 1 mais 10 sobre 100. 1 mais 0,1. 1,1 elevado ao cubo, ó. E qual é o montante aqui? Ora, o montante aqui é mil, vezes 1 mais i, que eu não sei sobre 100, elevado a 1. 1 mais i sobre 100, elevado a 1, trimestre. Tá? Elevado a 1. Beleza? Ok? Se essas taxas são equivalentes, elas vão produzir o mesmo montante. Por isso são equivalentes. De jeito que taxas de juros são equivalentes, quando elas produzem o mesmo montante. Então, elas são equivalentes. Produzir o mesmo montante, eu vou ganhar a mesma coisa, então elas são equivalentes. Então, vai ficar mil, vezes 1,1 elevado ao cubo, igual a mil, vezes 1 mais i sobre 100, elevado a 1. Ora, mil pode cancelar com mil, né? Porque esse mil que está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, mil cancela com mil. Então, no fundo, ficou 1,1 ao cubo, igual a 1 mais i sobre 100, elevado a 1. 1,1 elevado ao cubo, é 1,1, vezes 1,1, vezes 1,1, que é 1,331. E 1 mais i sobre 100, elevado a 1, ele mesmo, né, gente? 1 mais i elevado a 100, sobre 1, não tem o que fazer, concorda? Esse 1 passa para cá, trocando de sinal, tá? Vai ficar 0,331, igual a i sobre 100. Tá? Vai ficar para cá, 0,331, igual a i sobre 100. Ora, o i vai ficar, o 100 multiplica aqui, vai ficar 100 vezes 33,1. O i vai ser 13, opa. Deixa eu botar aqui. Tá meio apertado aqui. Opa. Aqui. O i, deixa eu botar aqui, fica melhor para você afastar aqui, tá? Para você ver. Então, vamos lá, de novo. O 1 passou para o outro lado, ficou 0,331, né? Então, 0,331 é igual a i sobre 100. Então, i vai ser 100 vezes 0,331. Pronto, aqui fica melhor. 0,331. Então, i vai ser igual, anda com a vírgula 3 casinhas para frente, 33,1% ao trimestre. Então, posso botar aqui, 33,1? 33,1%. Então, olha só o que eu vou falar. 10% ao mês é equivalente. Essas taxas aqui são equivalentes. São taxas equivalentes. Equivalentes. Então, 10% ao mês é equivalente a 33,1% ao trimestre. Se eu perguntar para você, que está vendo aí. Qual aplicação é melhor? Aplicar R$1.000 durante 3 meses, 10% ao mês? Ou aplicar R$1.000 durante um trimestre a 33,1% ao trimestre? É a mesma coisa. Vai ganhar R$1.000 os montantes, os montantes são iguais, olha a igualdade aqui, esse montante é igual a esse. Não tem diferença, são taxas equivalentes. Aplicar 10% ao mês é a mesma coisa que aplicar 33,1% ao trimestre. São taxas equivalentes. Não muda nada. Os montantes são iguais. Agora, notem que para eu descobrir uma taxa equivalente, não depende do capital. Aqui podia ser R$2.000, R$3.000, podia ser R$7.213,14, porque os capitais se cancelam aqui. Olha o dedo, os capitais se cancelam. Então, a gente vai ver questões, a comum questão de taxas equivalentes, que é a questão não dá nenhum capital. E você, caramba, qual capital, como é que eu vou calcular? Não precisa. Os capitais se cancelam. Então, no fundo, o capital R$1.000, R$2.000, R$3.000, qualquer valor, ele vai se cancelar aqui. Então, no fundo, o que você tem, olha aqui o que você tem, estou apontando aqui. É uma igualdade de fatores. O capital se cancela. No fundo, você fez 1,1 ao cubo, ou seja, 1 mais 10% ao mês em 3 meses. O que você fez? Você pegou essa taxa aqui, você pegou o fator referente a essa taxa em 3 meses, que é equivalente à taxa trimestral elevada a 1 trimestre. Olha o dedo, 1 trimestre igual a 3 meses. 3 meses é equivalente a 1 trimestre, está vendo? Está? Beleza? 3 meses é igual a 1 trimestre. Está? Fechado? Então, se ele perguntasse assim... Vou apagar aqui se ele perguntasse assim... Olha só, um exemplo. Qual é a taxa bimestral equivalente à taxa de... Vamos botar 10% ao mês. Qual é a taxa bimestral equivalente a 10% ao mês? Não falou capital, não falou nada. Então, você vai fazer o seguinte, como é que você vai fazer? Uma igualdade de fatores. Olha só. Essa taxa ao mês tem que ser equivalente àquela taxa bimestral. Tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos botar aqui. Essa taxa de 10% ao mês é equivalente a que taxa ao bimestre. Né? Ao bimestre. Tá? Ou qual a taxa de bimestre equivalente a taxa de 10% ao mês. Ora, como é que você vai fazer? O fator é 1 mais i elevado a n. Então, 1 mais i, 1 mais 10%, vou até botar aqui para você ver. 1 mais 10% elevado a 2 meses, né? Que você vai aplicar 10% em cima de 10%, em 2 meses. É equivalente, é igual, né? Aí, essa taxa de 1 mais i sobre 100 elevado a 1 bimestre. 1 bimestre é igual a 2 meses. 2 meses é igual a 1 bimestre. Essa aqui é a taxa ao mês. Essa aqui é a taxa bimestral. 1 bimestre equivalente a 2 meses. Tá? Aqui vai ficar 1,1 ao quadrado igual a 1 mais i sobre 100. Que elevado a 1 é ele mesmo, né? Só que 1,1 ao quadrado é 1,21, concorda? 1,1 vezes 1,1. Que é igual a 1 mais i sobre 100. Ora, 1 passa para cá, vai ficar 1,1 menos 1, 0,21 igual a i sobre 100. Tá? O i vai ser o 100 multiplica o 0,21. Posso botar direto? O i é igual a 100 vezes 0,21. 21% ao bimestre. Então, apaga aqui a interrogaçãozinha. Apaga a interrogaçãozinha. Podemos botar aqui 10% ao mês e 21% ao bimestre são taxas equivalentes. Pode notar aí. São taxas equivalentes. Tá? Não interessa o capital. 21% ao bimestre é equivalente a 10% ao mês. Beleza? Tá bom? Tá aí a definição de taxas equivalentes. Tá? Taxas equivalentes. Beleza? Taxas equivalentes. Abrindo aqui você tem a taxa real que é aquela obtida a partir da taxa aparente descontada a taxa de inflação. Ou seja, aqui vou mostrar uma formulinha sem me preocupar muito com formalismo matemático que vou escrever assim pra você que é o que interessa por seu concurso. Tá? Fator aparente é igual ao fator fator real botar em termos de fator real fica melhor. É igual ao fator aparente geralmente o problema é pra ele calcular o fator real a taxa real fator real igual ao fator aparente dividido pelo fator inflação. Traduzir isso aqui vamos supor vamos supor vou contar uma historinha aqui que o investidor vai aplicar um capital tá? Vai aplicar um capital a uma certa taxa de juros de vamos botar 56% ao ano tá? A uma taxa de juros de 56% ao ano beleza? É a taxa de juros dele ok? Quer dizer ele espera ganhar isso daí tá? Ok? Vamos chamar isso aqui de taxa aparente por que taxa aparente? Porque aparentemente ele vai ganhar isso daí tá bom aí vamos supor que nesse período tem uma inflação de 30% ao ano botar inflação taxa de inflação ou índice de inflação né? Taxa ou índice de inflação mas inflação de 30% ao ano ao ano a pergunta é a seguinte qual é a taxa de juros ao ano real? Qual é a taxa real? por que taxa real? Porque taxa real é aquela taxa que realmente o cara vai ganhar porque a inflação vai corroer a taxa aparente né? Ele não vai ganhar 56% ao ano ele vai ganhar menos né? Ele vai ganhar porque a inflação vai corroer o ganho dele a inflação vai corroer o ganho dele concorda? Ele não vai então por isso que 56% ao ano é a taxa aparente a taxa real é menor que a aparente e nem pense nem ouse em fazer 56 menos 30 dando 26 não subtraia vai errar feio você vai usar a formulinha aqui fator real é igual ao fator aparente dividido pelo fator inflação qual é o fator aparente? vou apagar aqui ó fator aparente é 1 mais i elevado a n né? então você vai colocar 1 mais i ó 1 mais i 1 mais 56% elevado a 1 ano que é o período é 1 ano né gente? durante 1 ano o investidor ganharia durante 1 ano 56% ao ano a inflação durante esse ano foi 36% ao ano qual é a taxa real durante 1 ano? é 1 ano só que o mais 56 sobre 6 elevado a 1 não precisa escrever assim concorda? elevado a 1 ele mesmo apaga aqui tá? 1 mais 56 sobre 100 é 1 mais 0,56 que dá 1,56 e qual é o fator de inflação? a mesma coisa 1 mais 30 sobre 100 elevado a 1 1 mais 30 sobre 100 elevado a 1 1 mais 0,30 1,3 elevado a 1 ele mesmo gente elevado a 1 ele mesmo nem vou colocar elevado a 1 que ele mesmo né? nem vou 1,30 na hora que você dividir isso aqui você faz 156 dividido por 130 né? anda com a vírgulazinha duas casas pra frente e em cima e embaixo 156 dividido por 130 você vai dividir com o vírgulaz 156 dividido por 130 dá 1,20 dá 1,20 ou seja o fator real é 1,20 esse fator real corresponde a que taxa? gente como é que você passa de fator pra taxa? você faz o caminho inverso né? você subtrai 1 tira 1 e multiplica por 100 1,20 menos 1 0,20 vezes 100 20% ao ano tá? tira 1 e multiplica por 100 então anotou aí de fator pra porcentagem como é que você faz? subtrai 1 e multiplica por 100 tira 1 0,20 vezes 100 20% ao ano então 20% ao ano é a taxa real dessa operação realmente o cara vai ganhar líquido esse valor de 20% ao ano beleza? beleza? então fator real é fator aparente dividido pelo fator inflação não é taxa aparente dividido pela taxa de inflação fator né? fator beleza? bom primeiro eu só defini essas taxas quando fizermos exercícios vai ficar mais claro né? as definições através de exercícios é só definir só definir essas taxas aqui tá bom? fiz as definições aí pra vocês beleza? ok? tá aí as taxas de juros que nós trabalhamos tá bom? opa aqui foi o descontinho que nós vimos os descontinhos aqui são os nossos exercícios de descontos que nós trabalhamos não foi? vamos ver equivalência de capitais o que é equivalência de capital? tá bom antes de ver essa questão né? equivalência de capitais tem a questãozinha 1 eu vou pegar um quadro em branco aqui que eu quero mostrar o seguinte montante a capital vezes 1 mais i elevado a n não é isso? e quem é o capital? não é montante dividido por 1 mais i elevado a n? não é? o fator cai pra baixo dividindo capitalizar é igual a acrescentar juros vou capitalizar meu dinheiro vou acrescentar juros descapitalizar é retirar juros tá? ora imagina que eu tenho um capital aqui se eu quero capitalizar andar pra frente acrescentar juros aplicar meu dinheiro o que eu tenho que fazer? dá uma olhadinha aqui multiplicar pelo fator né? se eu multiplicar pelo fator ele anda pra frente capitalizei ó capitalizei ah tinha mil reais apliquei lá no banco agora eu tenho mil e duzentos reais sei lá capitalizei acrescentei juros então tem que pegar o capital multiplicar pelo fator de correção ah 10% ao mês durante dois meses então 1 mais 10% elevado a 2 né? apliquei o capital capitalizei virou um montante agora se eu quero retirar juros por exemplo comprei um carro tô pagando 24 prestações de trezentos reais sei lá 24 prestações de trezentos reais tá? e aí eu quero descapitalizar eu não quero mais pagar aquelas prestações quero pagar tudo hoje quero descapitalizar quero retirar juros dessas prestações a vencer e pagá-las tudo hoje eu tenho que descapitalizar retirar juros das prestações que vão vencer tá? e ver quanto é que vale o dinheiro hoje então vou ter que pegar o capital andar pra trás com ele né? vou ter que pegar o capital andar pra trás com ele tá? então o que eu vou fazer aqui? deixa eu apagar aqui pra abrir espaço aqui ora se eu pego um dinheiro no fundo isso aqui não dá nem dinheiro vou botar assim um dinheiro né? um dinheiro qualquer um dinheiro qualquer se eu pego um dinheiro e quero andar pra frente ele né? como botei aqui montante igual capital vezes o mais elevado a N capitalizei agora se eu pego se eu pego ó o montante dividido pelo capital pelo fator perdão você tem um capital então se eu tenho um valor cheio que é um montante um valor grande e divido pelo fator ele diminui né? ele andou pra trás concorda? concorda aqui ó ó ó ó ó capital e montante andar pra frente multipliquei pelo fator aumentou se eu quero retirar os juros andar pra trás eu tenho que pegar o montante e dividir pelo fator aí andar pra trás volta a situação original sem juros é o capital mesma coisa então se eu tenho um dinheiro qualquer e multipliquei pelo fator eu capitalizei acrescentei juros se eu pego esse dinheiro e divido pelo fator eu descapitalizei descapitalizei retirei juros dele tem um valor cheio montando dividi pelo fator virou capital retirei os juros então tem que pegar o valor da parcela dividir pelo fator que eu descapitalizo então você anda pra frente capitaliza multiplicando pelo fator anda pra trás descapitaliza dividindo pelo fator tá bom? beleza? você pode fazer seus juros compostos juros simples né gente? você pode multiplicar por 1 mais i vezes n você acrescentou juros simples você pode dividir por 1 mais i vezes n você retirou juros simples né? depende se é juros compostos juros simples tá bem? você pode fazer a aplicação juros simples juros compostos tá? beleza? então o fator pode ser 1 mais i elevado a n se for questão de juros compostos ou 1 mais i vezes n se for questão de juros simples fechado? então essa é a ideia e o que que é equivalência de capitais? bom, aí a gente já vai ver com a questão o que que isso tem a ver com equivalência de capitais? bom, aí você vai ver tá? você vai ver com uma questãozinha aqui quer ver? aí você vai ver por exemplo com essa questão aqui tá? que eu vou ler pra você e a gente vai fazer vamos lá ó indico ao capital hoje e aí eu vou fazer um desenho aqui pra você ver toda vez que falar hoje hoje é tempo zero hoje é agora tempo zero valor atual agora então qual o capital hoje? equivalente ao capital de 4.620 que vence dentro de 50 dias então vou botar aqui 50 dias ó, ó, ó 4.620 tá? mais o capital de 3.960 que vence dentro de 100 dias então vou colocar aqui 100 dias tá tudo em dia 3.960 tá? e mais o capital de 4.000 que venceu venceu a 20 dias venceu a passar então hoje é o tempo zero gente, zero é hoje isso aqui é hoje 20 dias atrás venceu tá aqui 20 dias antes do zero né? 20 dias atrás venceu 4.000 né? 4.000 reais tá? beleza? então 50 dias de 100 depois de hoje 20 dias atrás né? antes venceu passado a juros simples a juros sim zero 4,1% ao dia juros simples qual o capital hoje? 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 tempo zero então vou botar aqui o valor de x aqui ó x é o capital hoje x igual a interrogação que é o capital que vale hoje ou seja eu tenho que fazer uma equivalência de capitais por quê? esses dois capitais que valem 4.820 3.960 lá no futuro quanto é que eles vão valer hoje? equivalência de capitais nesse sentido um capital no futuro é equivalente a que capital hoje? né? tá? eu tenho que pagar daqui a 12 meses uma prestação do carro de 2 mil reais tá lá vale 2 mil reais daqui a 12 meses e hoje vale quanto? tem que fazer assim que vale as capitais então 4.620 vale quanto hoje? é equivalente 4.620 no tempo 50 daqui a 50 dias é equivalente a que capital hoje? tem que andar pra trás descapitalizar ver quanto é que ele vale hoje retirar o juros desses 4.620 3.960 equivale 3.960 daqui a 100 dias é equivalente que capital hoje vale quanto hoje? tem que descapitalizar retirar o juros desse dinheiro andar pra trás com esses dois capitais o que valia 4.000 há 20 dias atrás 20 dias atrás valia 4.000 hoje vale quanto? ah tem que atualizar tem que acrescentar juros vai ter que capitalizar andar pra frente gente então no fundo eu quero saber o seguinte qual é o capital hoje que é equivalente a esses três capitais aqui de 4.620 3.960 tem que ver quanto é que vale o dinheiro jogar todo mundo pra hoje ver quanto é que vale o dinheiro hoje né 1.000 reais daqui a 3 1.000 reais 3 meses atrás vale quanto hoje? sei lá tem que corrigir o dinheiro 3 meses pra trás pra hoje então vou ter que fazer uma capitalização de 4.000 pro tempo zero e duas descapitalizações do tempo 50 pro tempo zero do tempo 100 pro tempo zero a juros simples então o valor de x vai ser igual a a gente anda pra frente com o dinheiro capitalizando multiplicando pelo fator então esse 4.000 você vai multiplicar pelo fator de juros simples pra acrescentar juros acrescentar os juros nele então 4.000 vezes 1 mais i 1 mais opa 1 mais 0,1 que é a taxa por cento ao dia vezes 20 dias o fator de juros simples gente não é 1 aqui 1 mais i vezes n que é o fator de juros simples então 1 mais 0,1 sobre 100 vezes n que é 20 dias gente 20 dias pra trás pra hoje você andou 20 dias pra frente né então esse valor aqui 4.000 vezes 1 mais 0,1 sobre 100 vezes 20 é o valor dos 4.000 no tempo zero quanto é que ele vale no tempo zero mais o valor dessa prestação de 4.620 no tempo zero mais o valor dessa prestação de 3.960 descapitalizada para o tempo zero a gente descapitaliza dividindo pelo fator a gente anda pra frente multiplicando anda pra trás dividindo tá então você vai dividir pelo fator 1 mais i 1 mais 0,1 sobre 100 vezes 50 dias pra trás mais 0,02 mais 1 1,02 mais 4.820 dividido por pode cortar esse zero com esse zero 0,1 vezes 5 é 0,5 dividido por 10 0,05 mais 1 1,05 mais 3.960 3.960 dividido vamos ver dividido pelo que 100 dividido por 100 dá 1 1 mais 0,1 1,1 né não é isso beleza tá bom o x o x vai ser igual a 4.000 vezes 1,02 4 vezes 2 8 4 vezes 0 0 4 vezes 1 4 4.080 tá 4.820 dividido por 1,05 isso vai dar 4.400 e 3.960 dividido por 11 né só você deslocar a vírgulazinha aí direito ok tudo bem 3.960 dividido por 1,1 você pode dividir por 11 e aí você fazer a continha tá tudo bem com essa conta aí 3.960 dividido por 1,1 vai dar 3.600 assim ó 3.960 dividido por 1,1 olha só 3.960 dividido por 1,1 antes da vírgula anda pra frente fica 11 acrescenta um zero aqui é como se multiplicasse por 10 em cima e embaixo 1,1 vezes 10 dá 11 3.960 vezes 10 dá 39.600 aí gente eu pego esse cara aqui ó 396 dividido por 11 que tá sem o zero né pra me facilitar e ver quanto é que dá 39 dividido por 11 dá 3 3 vezes 11 33 sobra 6 66 dividido por 11 dá 6 né 6 vezes 1 66 então isso aqui dá 36 com esses dois zeros aqui 3.600 viu dividido mesma coisa com 1,05 tá somando tudo isso aí letra C 12.080 12.080 soma 4.80 mais 4.400 mais 3.600 12.080 tá certo tá 12.080 então esse capital no tempo zero é o capital equivalente esses três capitais aí em vermelho 12.080 equivalentes de capitais equivalentes de capitais são questões onde você anda pra frente e pra trás com o dinheiro matamos essa questãozinha 1 letra C uma empresa deve pagar agora vamos ver umas juros compostos 20.000 hoje 20.000 hoje 20.000 hoje então tem que pagar 20.000 hoje 10.000 ao fim de 30 dias quer dizer 30 dias botar um mês então 10.000 20.000 hoje 10.000 aqui e aí passa dois meses 90 dias são três meses né 31.200 ao fim de 90 dias três meses 31.200 aqui ó 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 dois meses aqui e pretende negociar um pagamento único no tempo dois ao fim desse prazo obtém um capital equivalente que quita a dívida ao fim dos 60 dias aqui considerando os juros compostos agora de 4% ao mês então é o seguinte ele quer esse X aqui no tempo dois tá essa empresa como se o cara da empresa falasse assim hoje chegou pro gerente e falou olha só gerente do banco olha só eu não tenho 20.000 a pagar hoje não tem tá não tem não tem como pagar 20.000 hoje tá então eu tô devendo 20.000 hoje tô devendo 10.000 daqui ao mês tô devendo 10.000 daqui a 3 meses só que eu sei aí pelo andamento da minha empresa né que eu consigo pagar tudo daqui a 2 meses eu não quero pagar nada hoje não quero pagar nada daqui a 1 mês e nada daqui a 3 meses eu quero fazer um único pagamento no tempo dois de uma maneira que quitte tudo qual é que eu tenho que pagar o que o gerente do banco vai ter que fazer pra negociar vai ter que fazer o seguinte o gerente do banco vai falar o seguinte ó tudo bem meu amigo então os 20.000 que você vai pagar hoje você vai ter que pagar daqui a 2 meses pagar daqui a 2 meses tá vai ter que pagar daqui a 2 meses beleza capitalizar os 10.000 que vencem no tempo 1 você quer postergar o mês desse dinheiro vou ter que corrigi-lo do tempo 1 pro tempo 2 o 31.200 que você pagaria daqui a 3 meses no fundo você vai antecipar esse pagamento vai antecipar o mês né vou retirar o júri desse dinheiro né vou retirar o júri desse 31.200 tá então vou ter que fazer duas capitalizações e uma descapitalização então o valor de x vai ser igual a 20.000 vezes o fator atualiza 2 meses pra frente 1 mais 4% 1 mais 4% elevado a 2 né de 0 a 2 meses posso colocar direto gente 1 mais 4% 4 sobre 100 é 0,04 mais 1,04 elevado ao quadrado mais 10.000 vezes 1,04 de novo que é a taxa do 1 ao 2 elevado a 1 elevado a 1 elevado a 1 é gente 10.000 valia 10.000 no tempo 1 ele está atualizando capitalizando o mês atualizando o mês do 1 pro 2 agora os 31.200 ele vai ter que dividir pelo fator por quê? porque ele está antecipando o pagamento dessa parcenta a gente capitalizando ou não no mês pra trás então você tem que fazer dividido por 1,04 elevado a 1 elevado a 1 é gente do mês 3 pro mês 2 eu antecipei o mês andei pra trás o mês tá beleza bom x é igual a 20.000 vezes 1,04 ao quadrado aí é que tá né eu já até comentei aqui que geralmente ao quadrado e ao cubo você vai ter que fazer essa continha na mão mesmo né então 1,04 ao quadrado como é que vai ser? ora a conta tem que fazer 1,04 vezes 1,04 aí não tem jeito tá bom? isso aqui vai dar 1,0816 1,04 vezes 1,04 tá? mais 10.000 vezes 1,04 elevado a 1 não tem que fazer 1,04 mais 31.200 dividido por 1,04 elevado a 1 que é ele mesmo ora 20.000 vezes esse fator aí essa conta vai dar 21.632 gente é o dobro 2 vezes 6 12 vai 1 2 vezes 1 2 e 1 3 2 vezes 8 16 vai 1 2 vezes 0 0 e 1 olha aqui 2 vezes 1 2 é o dobro dobro desse 21 32 mais 10.000 vezes 1,04 10.000 tem 4 zeros empurra a vírgula 4 zeros para frente empurra a vírgula 4 casinhas para frente melhor dizendo 10.000 tem 4 zeros vezes 1,04 dá um peteleco e na vírgula 4 petelecos 1 2 3 4 se fosse mil a vírgula andaria 3 casinhas para frente se fosse 100 andaria 2 casinhas é 10.000 dá 4 petelecos na vírgula 10.400 a vírgula estava aqui conta comigo conta comigo 1 peteleco 2 petelecos 3 petelecos 4 petelecos como se fosse 10.400,0 a gente não coloca o vírgula 0 né galerinha e 31.200 dividido por 1,04 vou pegar aqui um quadrinho branco ó 31.200 dividido por 1,04 tira a vírgula duas casinhas para frente vira 104 no fundo o que eu fiz multipliquei em cima e embaixo por 100 ó multiplique em cima e embaixo por 100 gente não altera a conta vai ficar 104 e aqui acrescenta dois zeros né tá vendo aí tirei a vírgula aí você faz 312 dividido por 104 que dá quanto? 3 né 312 é o triplo de 104 mas não tem quatro zeros aqui 30.000 então 31.200 dividido por 1,04 é 30.000 não tem muito mistério 30.000 tá beleza somando essas três parcelas você vai achar 62.032 pode somar aí letra C soma as três soma tudo aí 60.032 né então daqui a 60 dias o empresário aí vai ter que pagar para o banco 62.032 reais e aí quitou a dívida aí quitou a dívida aí quitou aí quitou a dívida zerou tudo ok tudo direitinho zerou tá beleza tudo bem